Fala galera do canal Edição de Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu gostaria de trazer mais uma indicação pra vocês aqui no quadro Edição de Rock'n'Roll Indica só que dessa vez não vamos falar sobre um disco ou sobre uma banda ou determinado artista específico eu gostaria de falar sobre uma plataforma que eu descobri recentemente na verdade a plataforma não é tão recente assim, não sei ao certo, até pesquisei e não consegui achar essa informação se alguém souber puder deixar aí nos comentários depois, eu agradeço muito mas é algo que já está no ar aí faz algum tempo e eu até hoje não havia me dado conta mas é um site muito interessante aí, colaborativo, construído por apreciadores de música, colecionadores de disco e no qual eu vou estar colaborando também com alguns textos lá, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer inclusive já nesse momento que gravo esse vídeo, escrevi dois textos e publiquei nesse site então eu quero falar com vocês sobre a plataforma 80 Minutos então antes de começar esse vídeo aqui, vai ser bem curtinho hoje, bem direto ao ponto se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva ative as notificações pra receber as novidades às vezes o YouTube não entrega, dá aquele like pro YouTube entender que você está gostando do conteúdo e quer receber siga também a página no Instagram It's Only Rock and Roll YT que sempre aparece aí, tem o link na descrição também por lá você tem acesso aos vídeos novos, aos textos novos agora também que vão surgindo e aí você também pode deixar o seu comentário, é sempre muito bacana estar respondendo vocês e eu leio e respondo o comentário de todos aqui no canal, eu gosto muito dessa interação então sem mais delongas, esses dias eu estava fazendo determinadas pesquisas pra falar sobre as discografias e tal, às vezes pra poder confirmar um dado, uma data o nome de um artista, enfim, que participou de um determinado álbum e eu acabei sendo redirecionado pra uma página chamada 80 Minutos uma página brasileira, obviamente, pelo nome você já anota e que é uma plataforma muito interessante criada por um cara chamado André Luiz Paes ele que é o idealizador disso tudo ele que hospeda esse site, tá? não é um blog, uma plataforma blogger ou enfim, externa assim que você coloque o Wix, nada do tipo nada contra os sites que são hospedados assim mas ele tem uma plataforma .com.br, mesmo servidor .com.br a gente sabe que isso tem um custo, isso dá um trabalho mas tem recursos mais completos e dentro dessa plataforma, enquanto eu falo, eu vou estar deixando algumas imagens aí pra vocês é muito interessante, por quê? porque é um site colaborativo então várias pessoas, qualquer um pode se cadastrar nesse site criar um cadastro, tanto pra você poder votar nos discos, né? dar uma nota tanto pra você poder fazer comentários nas publicações e por que não escrever também dar a sua contribuição, divulgar o seu trabalho gratuitamente por lá que é uma das possibilidades então você vê que realmente é uma iniciativa sem fins lucrativos nem nada do tipo é realmente algo feito aí para a comunidade você nota isso no desenvolvimento do site como ele possibilita a divulgação das coisas aí sem nada em troca ele não tem nenhum tipo de mensalidade nem nada, ele deixa lá o Paypal pra quem quiser doar e contribuir é muito legal que vocês façam isso tá lá na página por conta que a gente sabe que tem um cuspo aí pra manter esses servidores operando, né? mas assim, é um site até que lembra um pouco aquele gringo Rate Your Music, né? classifique sua música no qual o pessoal dá nota pra discos faz resenhas e tal eu nem sei se ele se influenciou nesse site mas enfim, é um site que tem basicamente aquelas funcionalidades tem a discografia completa de vários artistas ali cadastrados que você sabe quais são os álbuns de estúdio quais são os álbuns ao vivo quais são as coletâneas, ano de lançamento você pode dar notas nesses discos, né? de 0 a 5 estrelas e aí gera uma média da comunidade o que é algo bem interessante você pode resenhar esses discos também ou ler as resenhas que estão disponíveis numa base de dados bem grande apesar do foco lá principalmente do criador do site falar que ele é rock e metal assim como eu tem várias pessoas que postam a respeito de outros gêneros MPB, Jazz, Blues, enfim você vai encontrar aí uma grande variedade de resenhas de conteúdos, de matérias relacionados à música e isso é muito interessante e eu também estou fazendo essa propaganda aqui primeiro por conta que a plataforma realmente é muito boa, né? eu acho que mais pessoas precisam tomar conhecimento eu não sei como que eu não conhecia até suspeito que eu já deva ter entrado em uma ou outra resenha assim sem ter notado, né? exatamente a respeito da plataforma e sem ter lido ver precisamente a respeito de como ela funciona e tal mas é uma plataforma muito bacana eu fiz a minha inscrição já tenho lido muitas matérias por lá você pode todo dia entrar na página inicial não são milhares de postagens, tá? não é que nem, por exemplo, um grupo de colecionismo no Facebook ou a página no TikTok que acaba sumindo uma coisa assim que você atualiza volume tão grande que chega, não os conteúdos passam por uma moderação, né? eu escrevi duas matérias pra lá isso tem um certo tempo pra ele analisar pra ele ver se é necessário algum tipo de correção se aquilo tá à altura da qualidade esperada pro site aí sim publica então tudo que eu li até lá até hoje lá, né? você pode concordar ou não com o teor daquilo que foi escrito mas é algo bem feito, bem organizado e bem moderado então é uma comunidade muito interessante que você pode entrar lá uma vez por dia, uma vez por semana, enfim e ver na página principal quais são as últimas matérias as últimas resenhas alguma coisa que te interessa lá você ler então é um hábito que eu criei também não só colocando as minhas contribuições lá mas também aproveitando aquilo que o site tem deixado à disposição então agora de tempos em tempos também eu vou estar escrevendo, né? mas eu não queria criar um site nem um blog a respeito disso eu já tive blog escrevendo aí resenha de livros e tal sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, né? além dos vídeos também escrever a respeito das coisas e aí eu tenho começado também a resenhar alguns discos por lá depois eu fazer algumas matérias assim mais ou menos como eu faço nos vídeos só que de forma escrita não são textos assim, pessoal maçantes, né? de páginas e páginas, não é algo resumido assim em 3, 4, 5 parágrafos no máximo e você lê tranquilamente, tá? e aí eu tenho, nesse primeiro momento optado por escrever a respeito de discos que estão lá cadastrados na plataforma é possível você dar nota e tal mas ainda não foram resenhados por ninguém então as duas resenhas que eu fiz lá até agora eu fiz a última o disco Death Penalty de 1982 da banda Witchfinder General uma banda de heavy metal, doom metal da New Wave of Bridge Heavy Metal então eu fiz lá a resenha a respeito da de algumas curiosidades alguns fatos sobre a gravação daquele álbum como que ele funciona, enfim, né? daí fiquei muito contente que o próprio dono da comunidade lá depois comentou que não conhecia a banda não tinha dado atenção foi ouvir, gostou e é isso que é muito recompensante muito satisfatório, né? é por isso que eu falo sobre coisas assim de tempos em tempos claro que eu falo sobre Iron Maiden claro que eu falo sobre o Metallica bandas aí que enfim são muito populares mas eu não vou deixar em momento algum de falar sobre Roxy Music Blue Aster Cult ou Witchfinder General ou seja lá que banda porque ela é mais obscura e vão cair as views eu já me sinto extremamente satisfeito por esse tipo de feedback, né? por exemplo, alguém que não conhecia a banda foi lá, conheceu e gostou por conta desse trabalho então realmente isso é bastante gratificante e eu sei que tem muita gente que gosta também desse modelo, né? de resenha escrita eu compartilhei aí nos grupos aí de colecionismo no WhatsApp principalmente o pessoal apoia bastante sempre lê lá dá o feedback, né? quem tá assistindo aí sabe, né? é muito útil aí a participação de vocês é muito gratificante também esse feedback que vocês dão pra mim e por isso é importante também que vocês estejam atentos à comunidade do canal atentos à página inicial lá do 80 Minutos né? também no Instagram do canal pra que vocês possam receber essas notificações o outro a outra resenha que eu fiz foi aqui o Viva Roxy Music que é o álbum ao vivo do Roxy Music lá de 85 né? e eu resenhei também contei um pouco a respeito dele então no momento são as duas resenhas que tem lá todos os vídeos meus se vocês já estão acostumados tem a descrição do que se trata o vídeo tem lá o link pra página no Instagram tem o Seja Membro e lá vai ter também as últimas três resenhas que eu tiver publicado no 80 Minutos eu vou estar sempre deixando linkado nesses vídeos no momento eu só tenho duas então nesse vídeo vai sair com duas vamos supor que eu resenhe mais dois vídeos essa primeira que foi do Roxy Music vai sair vão ficar as três últimas e assim tem vários meios aí pelos quais você pode procurar se você tiver interesse ler essas resenhas tanto minhas quanto de outras pessoas não sei exatamente com que regularidade eu vou estar postando pretendo colocar pelo menos um texto aí por semana uma resenha por semana como eu disse focando aí em artistas em bandas em discos que ainda não foram resenhados na plataforma por isso que eu fiz esse aqui do Roxy Music fiz aquele lá do Witchfinder General vou resenhar o segundo do Witchfinder General também já estou trabalhando nisso vou resenhar alguns do Boister Coat enfim alguns outros álbuns do Striper e tal que ainda não estão lá pela plataforma mas eu recomendo muito que você participe a plataforma bem bacana bastante completa e feita aí realmente com todo carinho com todo cuidado para a nossa comunidade de colecionadores e lá você pode encontrar mídias de tudo quanto é tipo você pode divulgar o seu trabalho mesmo se você tiver uma loja de CDs enfim lá você tem espaço para isso então você vê que realmente é uma central mesmo para a gente estar trocando essa ideia vídeos textos enfim merchandising tem de tudo lá então se inscreva na plataforma mesmo que não queira criar um cadastro bom do cadastro que você pode resenhar você pode votar você pode comentar mas caso você não queira também você pode simplesmente estar acessando vou estar deixando o link aí na descrição e no comentário fixado e aí você recebe as novidades da plataforma e também dos textos que eu vou estar postando por lá lembrando que os links estarão aí na descrição sempre sendo divulgados no Instagram na comunidade do YouTube então acho muito bacana que a gente divulgue aí também não só discos e bandas mas esses canais essas plataformas enfim esses meios que a gente tem de buscar conhecimento de buscar boa informação bom entretenimento a respeito de música então fica aí mais do que recomendado para vocês a plataforma 80 minutos e é claro também puxando um pouco o meu saco aqui os meus textos também que você leia se você gosta desse formato aí de resenhas escritas de tempos em tempos estarei publicando por lá vocês podem acessar aqui nas descrições dos vídeos conforme eu for postando então era isso que eu queria falar para vocês aqui hoje obrigado para todo mundo que assistiu obrigado para todo mundo que estará lá lendo os textos se você não quiser dar o feedback por lá mas quiser comentar alguma coisa na publicação da comunidade do YouTube você fica à vontade comente o vídeo já conheci a plataforma tem outras plataformas que você indica também que fazem mais ou menos esse trabalho é muito importante a gente estar tendo essa interatividade posso estar também divulgando aqui se você tem de repente uma iniciativa um blog alguma coisa do tipo não tem problema nenhum com isso a gente está aqui justamente para fortalecer para unir essa comunidade da mídia física que é muito interessante e precisa ter aí vozes ativas em vários alguns tem facilidades com vídeo outros tem facilidades com conteúdo inscrito com páginas Instagram Facebook e tal então é interessante sempre a gente estar trazendo essas novidades pode não ser uma novidade para você que essa plataforma existe mas pode ser novidade com certeza é novidade que eu estarei publicando por lá você pode buscar pelo meu nome também na plataforma que você vai encontrar esses textos então obrigado para quem assistiu até aqui lembre-se de deixar o like se você gostou da indicação do vídeo enfim obrigado e até a próxima e até a próxima